Estes homens estiveram com Jesus. Mensagem de David Wilkerson. Minha mensagem nesta manhã. Estes homens estiveram com Jesus. Vá para Atos capítulo 4, versículos 1 a 13, por favor. Se hoje formos examinados sobre a boa ação feita ao homem paralítico, de que maneira ele foi curado, seja do conhecimento de todos vocês e de todo o povo de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por meio dele este homem está aqui e são diante de vós. Esta é a pedra que vocês construtores desprezaram, a qual se tornou a pedra angular, e em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora, quando eles viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eram homens indoutos e ignorantes, eles se maravilharam e eles reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Pai Celestial, agradecemos pela palavra que traz vida e alegria aos nossos corações. Pai Celestial, você reuniu um povo, um povo particular, um povo especial, Senhor, de todo mundo aqui esta manhã. Aqueles que vieram pela primeira vez. Você escolheu este tempo e este lugar e escolheu a palavra para trazer. E você sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Aqueles que estão aqui no auditório principal, no balcão, atrás de mim, onde quer que minha voz seja ouvida, rogamos ao Espírito Santo que vivifique a palavra, torne-a viva, faça a vida, fale vida em nós. Ó Deus, vivifica-nos pelo Teu Espírito Santo. Esta palavra não tem poder, a menos que o Espírito Santo a acenda. Tem que haver um acendimento pelo Espírito Santo. Ele tem que torná-la vida para nós. Espírito Santo, faça isso. Nós oramos. Santifique-me para entregá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Esta é uma história e tanto. Pedro e João sobem ao templo e há um homem que estava lá. Ele é aleijado desde o nascimento. Ele nunca deu um passo em sua vida. E todos os dias eles o trazem e o colocam no portão do templo e ele implora por dinheiro. Pedro e João vieram. Você se lembra da história? E eles disseram, olha, nós não temos dinheiro. Não temos prata nem ouro. Mas o que temos, damos a você. Em nome de Jesus, levante-se, ande. Ele se levantou e andou bem. E começou a pular por todo o templo. Para cima e para baixo. Jesus me curou. Jesus me curou. E as pessoas se maravilharam. Todos eles o conheciam. Eles o reconheceram como um homem decrépito e aleijado que estava no portão há anos e anos. Todos o conheciam. O sumo sacerdote o conhecia. Caifás o conhecia. Todos o conheciam. Ele foi o assunto de muitos. Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, se encontraram entristecidos, conforme o versículo 1. Triste por um milagre. Triste porque milhares estavam sendo salvos. Você pode imaginar esses pregadores desviados? Eles prenderam Pedro e João e os jogaram na prisão. Eles passaram a noite na prisão e, no dia seguinte, os levaram a julgamento. Aqui está Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, Alexandre e João. Estes também são sacerdotes e todos os parentes e todos os chefes da sinagoga e dos saduceus. Lá todos reunidos nesta sala do tribunal. E eles vão trazer Pedro e João. E eles estão sob custódia. E trazê-los perante eles e julgá-los. Com que poder? Eles disseram. Em nome de quem você fez isso? Rapaz, que farsa! Que pergunta tola! Em nome de quem você está fazendo isso? Veja, eles tinham cinco mil pessoas se arrependendo e clamando por toda a cidade o nome de Jesus. Eles tinham seus próprios sacerdotes sendo salvos e admitindo a todos que ajudaram a crucificar a Cristo. Eles tinham um coxo que foi curado correndo por toda a Jerusalém dizendo, Jesus me curou, Jesus me curou. E eles estão dizendo, com que nome? A ignorância, a ignorância, a cegueira, a cegueira proposital desses homens altos e poderosos sentados em julgamento. Com que poder? Em nome de quem? Tudo isso está acontecendo? Eles estão dizendo, eles têm medo até mesmo de mencionar o nome dele neste ponto, como se isso os matasse apenas por mencioná-lo. Pedro exclamou a plenos pulmões, seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Isso é o que está acontecendo aqui. Eles ficaram surpresos, diz a Bíblia, com a ousadia de Pedro e João. Eles se maravilharam, diz a escritura, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E agora, tomou conhecimento, no grego, significa conhecido por uma marca distintiva. Havia algo que distinguia esses homens de todos os outros homens que já apareceram naquele tribunal antes. Havia algo tão diferente, tão marcante. Eles foram marcados por alguma influência. Há algum poder que se apoderou deles. Esses homens são diferentes, algo os distingue. E então, eles se voltaram um para o outro e disseram, estes homens estiveram com Jesus. E, irmãos, naquele exato momento, esses discípulos estavam cumprindo a grande comissão, começando em Jerusalém para serem testemunhas. Eles estavam testemunhando através da presença de Cristo em suas vidas. Esta é a testemunha do mundo dos últimos dias. Não será a pregação nos últimos dias que deixará o mundo de joelhos. Sim, ele disse para sair e pregar o evangelho. Mas, irmãos, existe uma maneira de pregá-lo. Deve ser pregado verbalmente, mas da maneira mais poderosa e o testemunho para o mundo nos últimos dias, são pessoas que foram encerradas com Jesus e cheias de sua presença e o mundo percebe. Esses homens, essas mulheres, estiveram com Jesus. Há uma diferença. Há algo que os distingue de todos os outros no mundo, de todo o cristianismo. Eles são diferenciados. Há uma marca neles. Glória a Deus. Marcado pela presença de Jesus. Agora, quais são essas marcas distintivas naqueles que estiveram com Jesus? Agora, falo apenas daqueles que passam tempo de qualidade com o Senhor todos os dias. Eu disse que todos os dias eles têm tempo. Fico tão desanimado quando ouço os cristãos dizerem que não têm tempo para orar. Não têm tempo para entrar no parto secreto e ficar a sós com Jesus. Não têm tempo para estar com Jesus. E ainda, podem sentar e assistir aquele grupo de cantores chamado Sopranos? Pessoal, nunca vi o programa. Sopranos, ouvi dizer que está exaltando a máfia. Não há tempo para Jesus, mas todo o tempo que eles precisam para assistir TV. Para ir às compras. Ah, vamos. Não me diga que você não passa duas horas no shopping. Você tem tempo. Você tem tempo para tudo. Menos para ficar a sós com Jesus. Deixe-me dizer-lhe. Você não pode passar um tempo de qualidade com Jesus sem que isso o marque, sem que isso o diferencie. Existem marcas. Eu sei quando as pessoas estiveram a sós com o Senhor. Eu sei quando as pessoas estiveram com Jesus e você sabe disso. Há marcas que ficam dessa experiência. Deixe-me falar sobre algumas dessas marcas que marcam aqueles que estiveram com Jesus. Primeiro e predominantemente, uma fome e sede de uma medida maior de Cristo. Aqueles que passam tempo de qualidade no Senhor nunca se cansam de Jesus. Veja, eles nunca estão satisfeitos com sua medida inicial de Cristo. Quando você é salvo, a Bíblia diz, você recebe uma medida de fé. Paulo disse isso muito claramente, dada uma medida de fé. Cada um de nós recebe uma medida de graça de acordo com a medida do dom de Cristo. Então ele acrescentou, Deus distribuiu a cada homem uma medida de fé. Ele lhe deu o suficiente para trazê-lo para ele, para salvá-lo, em outras palavras. E algumas pessoas, isso é tudo o que elas querem, elas querem ser salvas. Não vou para o inferno agora, estou salvo. E eles querem o suficiente de Jesus apenas para manter uma boa reputação. Jesus o suficiente, você sabe, para suportar uma hora de serviço no domingo de manhã. Porque a maioria dos cristãos vai a igrejas onde fica entediado até a morte. Como um pregador disse, você começa às 11 horas em ponto e termina às 12 horas. Veja, há algumas pessoas que simplesmente estão satisfeitas com aquela fé inicial que lhes trouxe a salvação. E não querem uma medida maior de Cristo. Mas você vê o homem ou a mulher que foi encerrado com o Senhor. Eles são marcados por um apetite insaciável para conhecer melhor Jesus. Eles não querem estar no próximo mês onde estão neste mês. Não querem ser amanhã o que são hoje. Eles querem mais de Jesus e quanto mais eles conseguem, mais eles querem. Há uma fome e uma sede insaciáveis pelo próprio Senhor. Não depois da teologia, não depois de novas doutrinas. Veja bem, muitas pessoas estão no que chamo de modo de manutenção. Eles estão apenas tentando manter o que têm. Eles estão realmente interessados em ir porque eles sabem que se eles se aproximarem muito de Jesus, ele vai fazer algumas exigências sobre eles. Ele vai pedir a separação do mundo. Ele pode até pedir que eles vão para um campo missionário. Deus me livre. Eles têm que deixar seu cadilá que aqui e têm que desistir de muito. Pobre cristão, se eu ficar muito perto de Jesus, ele vai me tornar muito parecido com ele. Então terei que amar meus inimigos, minha sogra, meu patrão. Não queira fazer essas mudanças com muito risco de se aproximar demais de Jesus. Efésios, o capítulo quarto, por favor. O quarto capítulo de Efésios, versículos 13 a 15. Vamos começar no versículo 11. E ele deu alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus ao perfeito ou maduro homem. Essa palavra perfeito é homem maduro. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo escárnio dos homens e pela astúcia com que espreitam para enganar. Mas falando a verdade no amor, podemos crescer nele em todas as coisas, até mesmo a cabeça. Vamos explicar por que as pessoas estão sempre procurando em outro lugar e não no aposento secreto. É porque eles são estranhos ao aposento secreto. Eles não são homens e mulheres que estiveram fechados com Jesus, porque aqueles que estão fechados com Jesus estão muito satisfeitos com esse relacionamento. E está crescendo cada vez mais satisfatório. Há mais e mais alegria do que jamais experimentaram antes. E você não pode pegá-los, você não pode fazê-los fugir para algum avivamento distante em algum lugar, porque eles sabem onde está o avivamento. Eles sabem que está no quarto secreto fechado com Jesus. Que você entre na unidade da fé e cresça em uma pessoa perfeita, madura e à medida da estatura. Eu quero te contar uma coisa, nem todo crente está procurando por uma igreja movida pelo Espírito Santo. De jeito nenhum. Nem todo mundo quer sentar e ouvir mensagens convincentes que os deixam desconfortáveis em seus pecados e transigências. Algumas pessoas estão satisfeitas com uma medida inicial muito pequena de Cristo e não irão a uma igreja como esta por muito tempo. Porque, veja bem, se você vai se apegar a um pecado, aqui nesta igreja você não vai conseguir apenas leite. Você vai pegar um pouco de carne. Você vê que o leite de acordo com a escritura é para bebês. Não apenas de acordo com a escritura, de acordo com mamãe. Quem sabe? E você vê? O apóstolo Paulo disse essas doutrinas iniciais de salvação e vida eterna e ressurreição. Essas são verdades básicas do Evangelho. São verdades maravilhosas. Mas ele disse que é leite. Você vai a algumas igrejas. Tudo o que você ouve é. Há multidões agora no domingo de manhã em todos os Estados Unidos e ao redor do mundo e tudo o que eles recebem todo domingo de manhã é salvação, salvação, salvação. Isso é muito reconfortante para aqueles que estão salvos há 20, 30 anos. Eles foram salvos. Mas você vê se o pregador está pregando sobre a salvação. Ele não está falando sobre esse segredo em suas vidas. Ele não está falando sobre o compromisso. Ele não está lidando com o pecado neles. Ele está falando sobre o pecador. Mas veja, estou salvo agora. Ele não está falando de mim. Pregue isso, irmão. Como você cresce na plenitude de Cristo se não está disposto a se submeter à repreensão e à correção que a produz? Você não pode crescer. Você está entre as pessoas que se sentam embaixo da carne e engasgam com ela. Alguns de vocês já estão engasgados com o que ouviram. Eu só lhe dei um pedacinho da carne, porque você tem vivido de leite. Hebreus 5 Você ama a palavra? Então me siga nela, por favor. Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14 Durante o tempo em que deveis ser mestres, necessitais que vos ensinem novamente, quais são os primeiros princípios que são os oráculos de Deus. E vos tornastes tais que necessitais de leite e não de carne forte. Para todo aquele que usa leite, é inábil na palavra da justiça porque é uma criança. Veja, se você não ouve a pregação do evangelho que produz convicção que leva à justiça, você está vivendo de leite. Mas olhe para o próximo versículo. Mas a carne forte pertence aos que são maiores de idade. Mesmo para aqueles em razão de uso, tem seu senso exercitado para discernir tanto bem quanto mal. Você não pode ter discernimento sem ter a pregação que o traz. Isso traz arrependimento entre os crentes. O arrependimento não é algo que você faz uma vez, é algo que você faz durante toda a sua vida. Que trazem discernimento entre o que é bom e o que é mal. E o que o apóstolo disse? Olhe, olhe nesta direção por apenas um minuto. Ele disse, você está na igreja há tanto tempo. Você já ouviu falar de apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. Agora você deveria ser um mestre. Bem, esta é uma manhã, vou te dizer. E ele diz, você deveria estar ensinando agora. Vocês são bebês, só querem nada além de leite. E isso é tudo que você quer. Você não quer a carne. Você não quer crescer. Você vê que aqueles que estão fechados com Jesus estão crescendo. Toda vez que você vai a sós com Jesus no quarto secreto e dá a ele sua fé, sua confiança, sua adoração, seu louvor, você está se aproximando dele e falando mais sobre Jesus. Eu te amo, eu te adoro. Você está apenas fechado com ele. Você cresce automaticamente. Você não vai ver. Você não vai sentir, mas está crescendo. Aleluia. Eu já disse a você antes que uma das maiores reclamações que recebemos em nossa vasta lista de mala direta é esta citação. Não podemos encontrar uma igreja com vida. A pregação é branda e seca. Não estamos crescendo. Nós prosperamos em suas mensagens escritas e estamos com tanta fome. Às vezes sinto que isso é muito lisonjeiro. Mas não deveria ser assim que as pessoas entendessem uma mensagem escrita que pregamos aqui. Que tirassem sua vida espiritual disso e não da igreja. Gente, nós nos gabamos aqui. Este é apenas um dos muitos, muitos lugares onde Deus está trabalhando e trazendo a palavra. Somos apenas um. Deus nos ajude se houver algum orgulho nisso. Deus nos ajude. Ele levantará sua mão imediatamente. Deus me livre. A Times Square Church é apenas um fator muito pequeno na obra de Deus nestes últimos dias. Muito pequeno. E as pessoas dizem, não consigo encontrar uma igreja que traga vida e tudo está tão morto e seco. E tantas coisas tolas se infiltrando no corpo. E então outros escrevem e dizem que nos dizem que decidiram que, por não encontrarem o que procuram, irão a sós com o Senhor. Recebemos cartas de pessoas encerradas com o Senhor por 2, 3, 4 e 5 anos e, irmãos, suas cartas, você pode dizer a diferença. Há uma marca neles. Há uma marca distintiva. Eles falam sobre Jesus com tanta profundidade. Recebo mensagens que dizem que estive em oração e o Senhor me pediu para compartilhar isso com você e você poderia testar. E eles não estão tentando ser reveladores. Eles não estão tentando ser muito especiais. É que Deus, por causa de sua familiaridade com o Senhor agora e por causa de sua intimidade com Cristo, eles estão vendo e ouvindo verdades maravilhosas que estão sendo vivificadas pelo Espírito Santo. E pessoal, todo aquele que está fechado com Deus está preparado para qualquer crise que venha. Cada crise que vem, você está preparado. Você não pode esperar até que as crises cheguem e então tentar correr para o segredo e de repente receber um toque de Deus. Você tem que ir muito antes de entrar nele. Irmãos, acabei de voltar de três semanas no exterior e pregando para multidões. E em Moscou e em Helsinki e São Petersburgo na Rússia. Irmãos, eu digo a vocês, foram meses de joelhos. Meses fechados com Jesus pedindo a Deus que coloque amor em meu coração. E pedindo ao Senhor que me prepare para que eu vá na plenitude de sua bênção. A plenitude do Evangelho, a plenitude de Cristo, a plenitude da bênção do próprio Deus e do Espírito Santo. E ele respondeu aquela oração. Mas irmãos, eu não poderia simplesmente correr até lá, ajoelhar-me na noite anterior e orar, Oh Deus, prepara-me para esta tarefa à minha frente. Sem chance. Você não pode ficar fechado com Jesus e depois sair e falar sobre qualquer outra coisa, menos sobre Ele. O que está em você vai sair de você. Você pega uma xícara de café e vê o que sai. O quê? Não. Não sai chocolate quente. Não. O que quer que esteja dentro está saindo. E quando o diabo bate em você, o que está saindo? Eu sei quando alguém está fechado com Jesus. Quando eles vêm de Cristo. Quando eles estão fechados com o Senhor. Quando esses homens, essas mulheres estão com Jesus. Por quê? Porque é sobre isso que eles falam. Eles falam sobre algo novo que Deus lhes disse da palavra de Deus. Eu estava lendo a palavra ontem à noite. Estava em oração e o Senhor me mostrou isso e me mostrou aquilo. Eles não estão tentando pregar para você. Eles estão muito entusiasmados com isso. E está trazendo alegria e conforto. E está preparando-os para as crises que estão por vir em suas vidas. Algum dia em um telefonema e de repente entra em pânico. Não. De repente o Espírito Santo vem com poder vivificador e conforto porque eles foram fechados com ele. Irmão, agora mesmo em todos os Estados Unidos, entre os cultos, no sábado à noite eles saem para comer ou no domingo depois da igreja eles saem para comer. E aqueles que não estão fechados com o Senhor estão falando sobre o Oscar. Estão falando sobre um cara chamado Tony. Eles estão falando sobre futebol. Eles estão falando de esportes. As mulheres estão falando sobre sapatos, moda, estilos de cabelo. Onde você conseguiu essas unhas? Você pode rir. Mas é isso que está acontecendo. Agora, eu não estou dizendo que isso é errado. Mas isso é tudo o que eles falam. Você pode sentar lá por meia hora e não ouvir uma palavra sobre Jesus. Nenhuma palavra de revelação, nada que venha do coração de Deus, nada que aqueça seu coração, nada que toque sua alma, porque eles têm uma mente mundana. Eles não estão fechados com o Senhor. Eles estão vivendo esta experiência inicial. Fui salvo há 15 anos. Posso lhe dizer a hora e o lugar. E daí? O que Deus disse a você ontem? O que você ouviu esta manhã? Outra marca daqueles que estiveram com Jesus, uma santa ousadia e autoridade espiritual. Quanto mais uma pessoa está com Jesus, mais parecida com Ele ela se torna, mais pura ela se torna, mais limpa ela se torna, mais ela está segura na justiça da fé. Ele sabe disso. Ele tem certeza disso. Ele veio ao Senhor e o Espírito Santo lidou com seus pecados. O Espírito Santo ajudou a mortificar seus pecados. E irmãos, quanto mais justos vocês se tornam, mais ousados vocês se tornam. A Bíblia diz, ouça, ouça o que ela diz. Provérbios 28, verso 1. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga. Mas os justos são ousados como um leão. Corajoso como um leão. Irmãos, não estou falando de bronze na cara de vocês, pregação condenatória ou testemunho. Eu não estou falando sobre isso. A palavra aqui significa seguro, confiante. A Bíblia diz que o justo está confiante e seguro como um leão. Um leão se levanta e diz, eu sei quem eu sou. Irmãos, um cristão diz que eu sei quem eu sou em Cristo. Ele não tem medo do diabo. Ele não tem medo do homem, porque foi fechado com Jesus e foi vestido com uma santa ousadia. Esta santa ousadia é realmente algo para se contemplar e foi contemplada aqui por estes homens. Irmãos, a Bíblia não nos dá todos os detalhes desse julgamento, mas havia um protocolo e era algo para se ver. Basta ler algumas das histórias de como eles chegaram ao tribunal. Em primeiro lugar, os sacerdotes inferiores vinham e sentavam-se nas laterais. Então todos os parentes do outro lado e todos os dignatários, todos eles estão de manto. E aqui eles entram e Pedro e João têm dois assentos. Eles já estão lá na sala de julgamento. E toda essa cerimônia e toda essa pompa é projetada para intimidá-los. E lá vêm todos e se sentam. E todos em silêncio total. E então, de repente, todos se levantam e entram a Nasa e Caifás sem suas melhores roupas e em suas mitras que ficam aqui em cima na cabeça. Eles estão segurando suas bengalas e caminham com dignidade. E todos se curvam, como se dissesse, João, Pedro, olhe para aqueles homens poderosos que estão diante de vocês. Melhor ter cuidado como você fala, seu tom de voz. Vocês estão diante de poderosos líderes dignos. Caifás e Anás queriam que eles fossem totalmente intimidados. E imagino Pedro voltando-se para João e dizendo, espere até que eles vejam o rei Jesus sentado em seu trono. Pedro e João não se intimidaram nem um pouco. E de repente o escrivão do tribunal diz a Pedro e João, vocês se levantarão, enfrentarão o juiz? Eles se levantam e enfrentam Caifás e Anás. Em sua voz entonada digna, com que poder, com que autoridade você faz isso? Em outras palavras, não lhe demos o poder, não lhe demos permissão. Nós somos a lei aqui. Com que autoridade você fez isso? Com que autoridade você curou este homem? Você pode imaginar o quão estúpida é essa pergunta? Por qual autoridade humana? E posso imaginar Pedro, você sabe como ele é impetuoso. Esses homens não se intimidam nem um pouco. Eu honestamente estava pensando sobre isso ontem. Eu estava apenas repassando isso em minha mente. Você sabe que eles tiveram que apresentar as acusações. Isso não foi apenas um tipo de coisa repentina e instantânea. Eles passaram por todo o protocolo e então Pedro e João são chamados e eu sei o que Pedro está pensando. Vamos começar esta reunião. Solte-me. Tem uma palavra do céu para esses homens. E quando eu leio na escritura, então Pedro, cheio do Espírito Santo, eu tenho que parar bem aí. E estou dizendo a mim mesmo que esta não será uma reunião silenciosa. Este homem acaba de sair do cenáculo. Este homem acaba de ser cheio do Espírito Santo. Você fala sobre o encontro com Jesus. Ele acaba de se encontrar com o Cristo ressuscitado. Todos eles estiveram com Jesus em sua forma ressurreta. Jesus voltou no Espírito Santo e comungou com eles. Ele os encheu com seu Espírito. E a Bíblia diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo. E você diz para si mesmo, isso vai ser uma reunião. Isso não vai ser uma palestra. Isso vai ser fogo do céu. Este homem em comunhão com Jesus, cheio do Espírito Santo, está diante deles. E eu não acredito que ele apenas ficou parado quieto. Eu acredito que Pedro estava andando de um lado para o outro. E embora o sermão tenha apenas quatro versículos gravados, acho que esse é apenas o resumo. Poderia ter durado uma hora. E em essência ele disse, você nos examina, você nos coloca em julgamento sobre como isso aconteceu. E a Bíblia diz, vocês sacerdotes, vocês governantes, tinha que haver um dedo nisso. Não consigo dizer você sem apontar o dedo. Vocês sacerdotes, governantes e todo Israel, ouçam-me. Foi o nome de Jesus que realizou isso. Foi Jesus de Nazaré que vocês crucificaram e Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. Ele está vivo. Agora pessoal, irmãos, não é Pedro julgando esses homens. Paulo disse aos tessalonicenses, fomos ousados em nosso Deus para anunciar-vos o evangelho. Mas nos versículos seguintes diz, E veja este homem, Pedro, estava tão seguro em Cristo. Ele veio de Cristo e ele não está tentando menosprezar esses homens. Irmãos, há pregadores que estão no púlpito que soam como eles. Tem poder. Parece que tem autoridade, mas são apenas ditadores. Eles não foram fechados com o Senhor e compensam com o estrondo que lhes falta em unção. Não é sonoridade. Não é alguém andando por todo o palco e gritando com você. Não é disso que se trata, porque, porque há algo em seu coração. Ele queria que eles soubessem que Jesus estava vivo. Ele queria que eles se arrependessem. E é por isso que ele deu uma chamada alternativa. Isso é exatamente o que ele fez. Ele disse que não há outro nome. Você tem que se arrepender. Não há outra salvação senão em seu nome. Ele queria que esses homens se arrependessem, porque muitos de seus sacerdotes já haviam se arrependido e toda cidade está falando sobre Jesus agora. Não, veja bem, a santa ousadia daqueles que estão fechados com Deus é temperada com uma paixão por Jesus, sim, mas também amor pelos perdidos, um amor pelas pessoas a quem eles pregam. Irmãos, será cada vez mais importante, nestes últimos dias, estar a sós com Jesus e sair em sua justiça e ousadia, porque agora existe uma correção política. Há uma correção política na terra e o próprio nome de Jesus tornou-se anátema, amaldiçoado. E muitos vão sucumbir sob a perseguição que está por vir. Quando estive na Polônia, algumas semanas atrás, um ministro amigo meu me contou uma experiência que teve sobre os comunistas. Quando os comunistas conquistaram a Polônia, ele trabalhava em uma fábrica que pertencia e era operada pelos comunistas e foi chamado pelo capataz da fábrica para visitar o escritório. — Olhe, temos os chefes comunistas vindo aqui esta semana para uma grande reunião, para uma conferência, e eles têm alguns estrangeiros que falam inglês vindo também para fazer negócios e precisamos de um intérprete. Você interpretaria para nós? — Porque, meu amigo, o irmão Chesler fala, ele é muito fluente em inglês, e ele disse, — Farei isso com uma condição. — Sou cristão, ando com Jesus e não vou beber. — Você, porque a vodka é tão barata quanto as outras bebidas lá. Vodka foi por todos os Balcãs, especialmente através da Rússia e da Finlândia. E especialmente a Rússia, vodka é muito barato. Se aumentassem o preço da vodka, teriam uma revolução nas mãos. Essa é a verdade, eles vão te dizer isso. E então ele concordou. Ele disse, — Você vem. Você não tem que beber, mas você interpreta. E então ele vem e se senta perto do chefe e do capataz. E a vodka e o álcool começam a fluir. E todo mundo está bebendo. E o irmão Chesler diz que não. E o capataz está ficando cada vez mais furioso, porque o chefão, o chefe comunista está perguntando, — Por que ele não está bebendo? Ele é melhor do que nós? E todos na mesa insistem para que ele beba. E ele diz a todo grupo, todo líder comunista que poderia tê-lo matado, ele poderia ter sido preso. Ele disse, — Eu concordei em vir aqui. Vou interpretar, mas não vou beber com você. Sou cristão. Sou um seguidor de Jesus e não posso fazer isso. Vou tomar uma posição. Irmãos, vocês falam sobre santa ousadia? Esse homem é um homem de oração. Ele foi encerrado com Jesus. Ele está vindo na própria presença do Senhor. Ele orou antes de entrar na reunião. Não havia dúvida. Ele não estava com medo. — Eu não me importo se eu for para a cadeia. Não vou beber com esses homens. Ele assumiu o estande e o capataz estava furioso. Mas no dia seguinte, ele foi chamado ao escritório do capataz e disse ao pastor John, — Você é um homem de sorte. Você é muito afortunado. O chefão me ligou esta manhã. Ele disse, — Ei, olha, se sempre que tivermos uma missão secreta, se precisarmos de alguém em que possamos confiar, eu quero esse homem. Irmãos, há uma santa ousadia que vem de estar fechado com Deus, fechado com Jesus, sem medo do homem, sem medo de demônios, sem medo de falsos profetas. Não tem medo do homem e pode se posicionar a qualquer custo. Aleluia! E agora, a marca final sobre a qual quero falar é uma evidência física e visível de que Deus está com você. há uma evidência física e visível que acontece o tempo todo. E nesta incidência, a escritura diz, — Eis que o homem que está curado está com eles. Você vê que Pedro e João estão lá e eles terminaram de pregar e chamam este homem para o seu lado. Eles estão bem ali esperando pelo chamado do julgamento e estes sacerdotes olhando para este homem, vendo o homem que está curado em pé com eles, eles não podem dizer nada contra eles. E eles disseram, — O que devemos fazer com esses homens? Pois de fato, um notável milagre foi feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém. E não podemos negar. Veja, havia evidências visíveis de que eles estiveram com Jesus. O que Pedro e João fizeram assim que foram soltos? A escritura diz, — E sendo dispensados, eles foram para sua própria casa e relataram tudo o que havia acontecido. Eles voltaram direto para a presença de Jesus. Eles vieram da presença de Jesus. Eles imediatamente voltam para a reunião de oração. Eles compartilham com todos os presbíteros da igreja e toda a congregação. E o que a congregação faz? A escritura diz, — Eles oraram ao Senhor e impuseram as mãos sobre eles. — Senhor, olhe para suas ameaças e concede a estes teus servos, Pedro e João, que com toda a ousadia eles falem a tua palavra, estendendo a tua mão para curar e que sinais e maravilhas possam ser feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ele diz, — Ó Deus, eles oraram, — Obrigado pela ousadia que você nos deu. Mas isso é apenas o começo. Mantenha-nos ousados. Conceda que falemos com santa ousadia e que você dê evidência visível de que está conosco, que pela mão de Jesus e em seu nome você faça sinais, prodígios e milagres para que todos possam ver e saber que Deus está conosco, que Jesus está conosco. Você sabe, quando estes homens se voltaram um para o outro e disseram, estes homens estiveram com Jesus, Pedro e João tiveram que ouvir isso. E você poderia imaginá-los piscando um para o outro. Porque você vê, os sacerdotes estão dizendo que estes homens estiveram com Jesus, o Jesus histórico. Eles estão falando sobre o Jesus que andava pelas ruas de Jerusalém e agora está na glória. Isso é pelos 50 dias depois. Pode ser muito mais do que isso. E aqui estão eles dizendo, estes homens estiveram com Jesus. Jesus andou nesta terra e tudo o que estava em seu espírito passou para eles. Eles foram afetados por sua autoridade e seu poder. Eles não podiam falar assim porque são homens indoutos. Você pode imaginar Pedro e João pensando se eles soubessem. Eles estão dizendo que estiveram com Jesus naquela época. Estivemos com Jesus? Oh sim, estivemos com Jesus, com Cristo ressurreto. Estivemos com Ele. Estes são os homens que disseram que nos entregaremos a oração, isto é, a presença de Jesus e ao estudo da palavra. Nós nos entregaremos a isso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Eu disse a você que quem está com Jesus com tempo de qualidade está preparado para todas as crises. Recebemos uma carta de um casal esta semana. Eu estava lendo, enviada em nossa lista de discussão. Este casal são guerreiros de oração. Você fala sobre duas pessoas fechadas com Jesus. Você não pode ler suas cartas sem saber que eles estiveram com Jesus. Bateram a porta. A filha deles tinha saído com um namorado. Não demorou muito e um louco, insano, o sequestrou. A filha deles tinha 24 anos. Levou-os para algum lugar solitário. Libertou o namorado da filha e então pegou uma faca, cortou a garganta da filha, esfaqueou-a na cabeça cinco ou seis vezes e então esculpiu um símbolo em suas costas. Matou ela. A polícia bateu na porta e o choque repentino ouvindo a história horrível. Mas dentro de uma hora, eles nos disseram que o Espírito Santo havia entrado. O Espírito Santo tinha paz absoluta. Houve lágrimas. No dia seguinte havia perguntas, mas essas perguntas logo desapareceram. Quando chegou ao noticiário e tudo mais, as pessoas diziam como um pai pode aguentar isso? Os vizinhos estavam pensando que eles iriam desabar. Mas as pessoas na igreja, o pastor e todos os outros sabiam que essas pessoas não iriam quebrar porque estiveram com Jesus. Estes eram guerreiros de oração. Eles sabiam para onde ir. Eles se prepararam para esse momento. Deus os preparou apenas estando fechados com ele. Eles cresceram no conhecimento de Deus. Eles sabiam que Deus não permitiria nada em suas vidas a menos que houvesse um propósito para isso. Eles sabiam, eles entendiam a palavra de Deus e não desmoronavam. Eles não questionaram sua fé. Eles não procuraram o pecado em suas vidas porque sabiam que haviam se acertado com Deus no parto secreto da oração. E então eles e as outras crianças começaram a orar pelo assassino que o Senhor os salvaria. E isso a cidade não podia aceitar. Eles não podiam acreditar. Na verdade, eles estavam na mídia e vão de igreja em igreja desde então contando como o Senhor colocou o desejo em seus corações de orar por este homem que eles haviam perdoado. E agora eles são um testemunho para toda ampla sessão daquele campo. Um testemunho e as pessoas estão dizendo esse é o verdadeiro Jesus. Esse é o verdadeiro cristianismo. Essas pessoas que não quebram quando algo horrível acontece em sua casa, elas ainda permanecem fortes em Cristo. Como pode ser isso a menos que você venha dele? Como pode ser? Estive diante de mil e duzentos pastores há menos de duas semanas em Moscou. Eles vieram de todos os lugares. A Rússia tem, alguém disse, oitenta e nove estados. Isso não significa as províncias que se separaram, mas apenas a própria Rússia. Eles vieram da Sibéria e em um dos cultos de encerramento eu preguei com todo o meu coração e o Espírito Santo veio sobre mim e eu disse você esteve aqui sentado aqui me ouvindo por dois dias. Eu disse houve choro e alegria. Deus tem feito uma obra. Vocês têm um novo fardo para suas famílias. Mas eu disse o Espírito Santo acabou de falar ao meu coração e disse que há muitos de vocês aqui fazendo esta sua última conferência porque já decidiram deixar o ministério. Vocês vão desistir porque estão desanimados e eu disse que e não tinha lugar na frente só um palco bem maior que esse um palco enorme. Eu disse tudo o que sei é se você quer que eu ore por você se você tem isso em mente esta será sua última reunião. Você vai para casa e renuncia ao ministério? Você não vai pregar? Você está desistindo do ministério eu quero que você suba ao palco aqui e eu quero orar por você foi uma debandada mais de 250 pastores na verdade eles insistiram em guarda costas porque havia tantas pessoas sendo sequestradas se tiverem uma reputação ou qualquer coisa e os guardas pensaram eles não ouviram o convite todo eles pensaram que as pessoas estavam me apressando eles estavam tentando segurá-los eu disse deixe-os vir deixe-os vir eu tive que empurrar os guardas e eles encheram o palco e eu estou lá falando com o espírito santo e um intérprete aqui e eu disse Deus nunca vi nada assim em minha vida isso é sobrenatural não há poder humano que possa enfrentar isso não posso fazer nada por esses homens tudo que fiz foi fazer um convite Deus o que está acontecendo aqui e o espírito santo disse lembra-se de todos aqueles meses em que você ficou trancado naquele quarto e você orou dia após dia para que Deus lhe desse amor por esses homens você se lembra de orar e me pedir para mover os espíritos para que o desânimo de todos seja curado ele disse você se lembra disso eu disse sim ele disse estou respondendo a sua oração vejam irmãos eu nunca poderia ter entrado e passado um dia sem pedir a Deus para fazer isso sem chance passei um tempo e chorei por esses homens e eu sabia disso e o senhor disse agora vou honrar isso e eu me virei e disse o que eu faço agora com esses homens e mulheres maridos e esposas eles estão chorando e alguns deles de joelhos os pastores não conseguiam nem mesmo se levantar no altar e clamar a Deus e eu disse o que eu faço o que eu faço ele disse apenas vire e ore no nome de Jesus para que todos sejam restaurados e curados e uma nova visão para voltar e tomar a cruz e eu simplesmente virei eles não conseguiam nem me entender porque o intérprete não estava interpretando nem a metade eu estava dizendo em nome de Jesus todo desânimo tudo deste mundo toda distração vá sejam restaurados irmãos Deus desceu e restaurou ouvimos algumas boas notícias recentemente que eram testemunhos em todos os lugares estou indo para casa pregar estou indo para casa para exaltar Jesus renovado curado pelo poder do nome de Jesus evidências visíveis que Deus estava conosco o Senhor disse você ainda não viu nada se ficar fechado comigo se passar um tempo a sós comigo agora irmãos no dia seguinte eles pediram para ter uma reunião comigo estas eram as três denominações pentecostais na Rússia União Pentecostal que são os veteranos a maioria deles esteve na prisão no comunismo o líder esteve na prisão por 18 anos sua esposa por 5 anos e estes são veteranos e então você tem os pentecostais não registrados e então você tem um movimento pentecostal carismático portanto há três grupos pentecostais na Rússia eles nunca antes na história haviam trabalhado juntos em uma reunião nunca esta foi a primeira vez e o espírito santo estava curando e aqui estão todos em uma sala em uma mesa com suas esposas e minha equipe a propósito irmãos depois que eu saí eles tiveram outra reunião uma reunião de unidade e uma das maiores coisas que Deus fez foi curar o movimento pentecostal na Rússia para curar os vários movimentos pentecostais os uniu em unidade e confiamos que isso permanecerá e crescerá e na mesa esse pastor que estava preso há 18 anos disse quero contar uma história para vocês agora irmãos esse homem é piedoso você pode ver isso em seu rosto às vezes ouvi histórias de que isso amplia seu sistema de crenças eles estão tão longe mas este homem é de carne e osso e está na minha frente ele é o líder de 1200 igrejas na Rússia e apenas emite a presença de Cristo ele diz irmão David estive em uma das duras prisões comunistas por 18 anos minha congregação cuidou de minha esposa enquanto eu estava na prisão sua esposa estava na prisão antes disso por 5 anos e ele disse houve dificuldades mas Jesus era tão real naquela prisão Jesus tão real para mim mais real do que eu jamais o conhecia em qualquer outro momento da minha vida porque ele tinha esse tempo de qualidade apenas para conversar com Jesus a revelação que ele recebeu e o Senhor deu a ele o respeito dos guardas da prisão e de todos os outros mas muitos dos guardas da prisão eram comunistas endurecidos e muitos dos prisioneiros eram muito muito difíceis de alcançar mas eles respeitavam esse homem muito respeito por esse homem ele disse irmão David depois de 18 anos o Espírito Santo veio a mim e disse em 3 dias você será liberto 3 dias ele comunicou de alguma forma a sua esposa e a congregação e testemunhou Deus disse a ele para testemunhar e ele disse a todos os prisioneiros daqui a 3 dias Deus vai me libertar eles riram dele e disseram ninguém jamais foi libertado deste lugar você vai morrer aqui não disse ele daqui a 3 dias serei liberado chegou o terceiro dia ninguém apareceu e todos os prisioneiros estão olhando os guardas estão rindo dele ele disse não Deus me disse vou ser libertado desta prisão ele disse que escureceu mas ele disse Deus me disse e do lado de fora da prisão no quarteirão espera sua esposa e congregação com flores eles fazem tudo com flores na Rússia eles me deram flores eles deram flores a Gwen eu estou lá em cima com um buquê de rosas no meu lugar e eu disse isso é uma coisa legal para apresentar a Times Square Church rosas e você sabe onze horas e nada pouco depois das onze horas pelo alto falante seu nome foi chamado reverendo fulano de tal esqueci seu nome um longo nome russo você foi liberado vem ao escritório imediatamente e os prisioneiros ficaram atordoados os guardas e ele saiu e todos os prisioneiros correram para o último andar da prisão onde havia uma lanchonete e havia um vidro onde você podia ver as ruas e eles ficaram lá e o pastor disse uma das experiências mais emocionantes que já tive eu disse a eles em nome de Jesus que seria libertado e seria neste dia e ele disse naquele dia onze horas pouco depois das onze horas eles chamaram meu nome sem explicação ainda não sei porque não sei como eles chamaram meu nome conduziram-me para fora da porta e eu desci a rua e ele disse cheguei a esquina e olhei para cima e todos os prisioneiros estavam no refeitório eles me viram abraçar minha esposa eles viram todas as flores eles começaram a gritar a plenos pulmões existe Deus há um Deus há um Deus evidências visíveis evidências visíveis irmãos o que poderia ser uma evidência visível maior do que aqueles entre nós que foram salvos das drogas e do álcool e da mente confusa e de uma vida confusa essa é a evidência visível de que Deus está com você Deus está com você irmãos que evidência visível maior de que quando Deus está em uma igreja quando os convites são feitos as pessoas vêm correndo para o altar famintas por Deus querendo uma mudança na vida irmãos vimos centenas e centenas vindo por esses corredores estamos batizando esta tarde batizamos na terça à noite por 40 minutos vamos batizar o restante hoje não podíamos lidar com eles em um serviço esta é uma maravilhosa evidência visível de que Deus está com esta igreja que as pessoas nesta casa estiveram com Jesus esses homens estiveram com Jesus ó bendito seja o nome do Senhor eu preguei por tanto tempo fique de pé por favor aleluia 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 você tem fome demais de Jesus quanto tempo você passou com ele nesta última semana sozinho ninguém por perto só você e Jesus quantos estavam com ele ontem você vê que isso não pode ser apenas uma teoria não pode ser apenas uma teologia ou doutrina tem que ser um estilo de vida tem que ser algo com o qual finalmente lidamos olha eu ouvi isso ser pregado eu disse que faria isso agora é hora de me tornar um buscador de Cristo não vou ficar satisfeito com uma medida de Cristo que tenho eu quero uma medida completa de Jesus quero chegar a plena estatura e maturidade em Jesus Cristo o Senhor Pai Celestial eu oro por aqueles que estão nesta casa Senhor há tantos que estão aqui pela primeira vez e eu não sei o que eles pensam da pregação ou do culto Senhor creio que todo aquele que tem um coração honesto deve reconhecer que o Espírito de Cristo está aqui que Jesus está aqui e que o Espírito Santo está cortejando e chamando para uma vida mais profunda Senhor Jesus alguns estão ficando tão preguiçosos e se afastando tanto do que sabem que deveriam ser em Cristo Senhor nos perdoe ah Deus nos perdoe Espírito Santo faça um milagre em alguns corações nesta manhã faça um milagre aleluia aleluia deixe-me dizer-lhe o que ouço o Espírito Santo dizendo ao meu coração eu vou fazer um convite vou pedir-lhe que saia do seu lugar corajosamente esqueça o que as pessoas pensam com toda honestidade você tem negligenciado Jesus o que você tem dado a ele é o que chamamos de tempo devocional você dá um pouco de tempo devocional e alguma leitura apressada das escrituras apenas lendo apressadamente apenas pegando uma bíblia e abrindo-a e lendo alguns versículos e indo você não tem aquele tempo quieto com o Senhor e quando você não faz isso a sua vida fica marcada pelas coisas que você está dando o seu tempo para a TV se você está dando o seu tempo para a internet isso te marca você fala sobre isso está em sua mente você vem à igreja com isso em mente precisamos entrar na casa de Deus com nada além de Jesus em nossa mente estou cada vez mais convencido de que você não precisa conhecer todas as doutrinas profundas até mesmo Pedro disse que algumas das coisas que Paulo disse eram muito difíceis de entender mas sei de uma coisa que você pode viver uma vida vitoriosa e plenamente satisfeito se simplesmente passar um tempo a sós com Jesus e pela fé e confiança acredite em sua palavra ele vai marcar você sua esposa seu marido vai saber disso todo mundo vai saber disso você será uma pessoa mudada isso muda você a própria essência de Jesus simplesmente derramará de você as pessoas vão ver isso não significa que você tem uma aura ao seu redor como Moisés tinha mas haverá algo que sai em sua voz de seu comportamento e de sua caminhada que o marca e o distingue como alguém totalmente dado a Jesus se você ainda não chegou lá e diz irmão David acho que estou à deriva eu não estou onde deveria estar com Jesus eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui deixe-me orar por você e vamos acreditar em Deus eu tenho fé em meu coração que o que ele fez entre os pastores ele fará aqui esta manhã vamos pedir em nome de Jesus que você seja reavivado em seu espírito e que o Espírito Santo comece a cortejá-lo e se você não está bem com o Senhor se você se desviou você não conhece Jesus venha com estes que estão vindo quantos de vocês acreditam que no nome de Jesus Deus pode fazer algo visível e claro em seu coração algo que as pessoas possam ver algo que as pessoas veem agora vou dar um exemplo para os senhores que estão aqui agora eu estava andando na rua e fiquei chocado com os homens que seguiam todas as mulheres que passavam seus olhos apenas seguindo cada mulher que passava e você pode ser um daqueles homens que tem olhos errantes se você é casado é um milagre visível que Deus pode curar isso e quando vai a um restaurante com sua esposa você está andando na rua ela não está vendo você indo para um lado e para o outro olhando para todas ao redor mas você tem os seus olhos apenas em sua esposa isso é visível e isso é evidência de uma obra que está sendo feita no coração de que você está obedecendo a Jesus que você está se aproximando dele essas são as evidências não sei pode ser o seu temperamento de repente sua esposa acha você amigável ela acha que você não se empolga com cada coisinha essa é uma evidência visível de que Jesus está com você e de que você tem passado o tempo com o Senhor as primeiras pessoas que vão saber serão sua família sua família e as pessoas mais próximas a você saberão que você esteve com Jesus aleluia quantos tem que reconhecer agora que você não deu a ele o tempo que ele quer e que você precisa Jesus você vê minha mão você vê meu coração e peço em nome de Jesus que me perdoe e me aproxime de ti coloque no meu coração de uma forma que nunca vou esquecer que eu tenho um tempo e um lugar onde me encontrarei contigo e eu vou falar com você vou passar um tempo com você atraia-me para isso ó Deus imprima isso no meu coração carimbe-o em minha mente eu quero estar com Jesus eu preciso estar com Jesus me toque agora ajuda-me a me comprometer com isso perdoe meus pecados Senhor apague minhas transgressões ajuda-me Senhor a não mais te negligenciar não posso fazer isso a menos que o teu Espírito Santo venha e me dê poder e força mas creio no nome de Jesus estou livre pai estou pedindo agora para liberar todos que estão aqui no nome de Jesus liberte-nos da escravidão ao materialismo liberte-nos Deus de todas as atividades que se interpõem entre nós e ti derrube as paredes eu oro em nome de Jesus eu oro Senhor que você envia todos que estão ouvindo todos que estão diante de sua presença que você coloque sobrenaturalmente esta certeza em seus corações este cortejo do Espírito Santo Senhor atrai-os a tua presença e quando você os vir responder Espírito Santo em nome de Jesus estou pedindo que você simplesmente venha sobre eles com alegria paz descanso e revelação ó Deus faça-nos buscadores de Cristo nosso Senhor busco a ti e disseste que no dia em que te buscares de todo o coração te encontraremos Senhor estamos prontos para te encontrar Senhor purifica-nos santifica-nos e liberta-nos nós te glorificamos agora em nome de Jesus eu te dou graça Senhor eu te louvo amém 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 Amém